Então vamos lá com mais uma partida aqui com o pelotão mais campers da história do planeta Olha que da hora aqui, nunca tinha visto Mapa devastação aqui no BF5, multiplayer TDMzinho pra gente aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo Se inscreve aí se for novo Estamos de assalto aqui hoje, vamos tentar jogar de assalto O cara passou ali já, ó Ó, ó, ó esses caras, velho Cadê eles? Tá vendo um tiro de todo quanto é lado aí, não é verdade? Não sei, não sei onde estão Deve entrar lá, ó Eu tô com uma classe pra esse tipo de batalha aí, mas não quero ir pra lá não Vamos vir por aqui, ó Vamos vir por aqui, pulo aqui Vamos ali, ó Aqui, ó Ixi, mano Demorei demais, demorei demais Aqui, aqui, não Tamo com a más 44 aqui Arma Que veio aí depois do lançamento do jogo Lançada como Ô trouxa, o que tu tá fazendo, cara? Vamos tacar essa bosta aí pra destruir, vai Não destrói Vai, mano, sai daí Que eu vou estourar essa bosta aí toda Vai, vai, só vamos, só vamos Ele tava aqui sozinho, ó Ele tava aqui sozinho, não sei o que ele tava fazendo Tentando camperar, né É a única coisa que esses caras fazem Mas acabou morrendo aí pra nós, cara Não tem dessa, não Aqui não dá pra ficar aqui Como vocês ficam aqui? Não tem ninguém aí Vamos vir por aqui, ó Tem uns caras aqui Me assusta, é lá, ó Eu amo quando isso acontece, cara Você vai atirar, a munição acaba na hora Você perde o que Ou pior ainda, acaba morrendo Nossa, cara É uma felicidade absurda Você fica muito feliz da vida aí Vai lá, vai lá Deixa os que com a minha também, cara Vocês tão muito bom Olha lá, eu me ferrando aqui Minha vez Eita, ferrou Mas eu acertei ali um pessoal Só que não deu tempo Ixi, isso Obrigado Boa Assim que se faz Sai daí, mano Usa a vida aí que tu tá de médico Quem é? Vamos jogar lá, a gente vê Ixi, tô sem Tô sem Tranquilo O pessoal chegou aqui em cima Calma, tem mais um Quando você aperta triângulo Só que vai o botão da facada O cara quer Quer perfurar o inimigo Tá bom, tá ruim, mas tá bom Vamos ganhar essa partida aí Já que no outro vídeo lá Eu testando uma arma diferente Uma arma que dificilmente eu jogo Nossa, mano Ainda pegamos o kill compartilhado aí Eu consegui ficar positivo aí Não joguei tão bem Eu vou me ferrar, né Pode falar pra mim Tô ferrado, não tô Eu jogando lá com uma arma diferente Consegui ficar positivo, né Matei 20 Agora meu time lá Meu pelotão, na verdade Meu time defendeu bem Foi meu pelotão Foi o pelotão mais camper da história do universo Cara Você que acha que sabe o que é ser camper Você tem que assistir o vídeo Não é só porque é meu não, mano Se fosse de um vídeo que eu vi aí na net Eu ia falar Mas, pelotão não tem condições Era todo mundo Menos eu, né Eu tava camperando um pouquinho também Mas Não no nível dos caras, né Ali não tinha como comparar O cara entrou aqui Lá não tinha como comparar, não São os deuses do Do estilo camper de jogo Quase que eu morro ainda, ó O cara tava com a mira afiada Eu tô com a mira meia troncha aqui Mas pegamos esse frango aí Só que importa Pô, aqui era bom ser vida, né Mas não é a vida Fazer o que? O pacotinho de vida é aqui na frente Morreu aqui, foi? Tá Ali, ó Tá cheio dos caras lá, ó Só que eu errei tudo Aí ferrou Aí que ferrou Toma, trouxa Agora fui eu, hein Agora foi o meu turn Minha hora de brilhar aí Vamos vir por Ah, por aqui Pode ter, ó Aqui, boa Mais um kill Pausa pra coçar o nariz Que tem que sempre ter Porque jogar gravando Não é a mesma coisa Que jogar no conforto Da sua casa Saiba disso Você que Acha que é a mesma coisa Não é Tá bom Tá bom, tá bom Tamo segurando É de onde o meu time Tá aqui E o time deles Está ali Ah, vai vir alguém Por trás aqui, ó Sai daí, cara Eu seguro Aqui tem um camper Colega Ali tem um trouxa Que vai morrer Não que É, fui eu E aí E aí Time Vocês estão jogando Bem igual eu Então nada, né Pode falar Não fala Não fala que está jogando bem Que você faz merda Eu estou brincando Só Eu sou o pior Ajuda aqui Para fortalecer Não adianta só matar O time vem primeiro Tá, estamos atirando muito Errando muito Acertando muito Porque a munição Está até acabando Tem uma só Então Eu tenho que chegar Aqui do lado Aqui é vida, né Tá ruim Mas tá bom Quando eu quero vida Não tem Aí quando eu quero munição Tem vida Quase, hein Quase Tava 12 barra 2 Que isso Ah, esse daí É um dos campers, né É esse O CCCT Ali é o rei dos campers Ó, eu não consigo nascer com ele Ele está preso Eu acho É, vou dar um desconto Porque ele está preso Eu já fiquei preso Assim algumas vezes No mapa Você não consegue sair, cara A única saída É se matando Aí quando Uma vez eu fiquei preso Estava de assalto Coloquei umas minas Minas terrestres Aquelas minas Antitank Deu uns tirinhos Aí me prende Aí me soltou Só que aí soltou Meu cadáver inteiro Tá ligado Um braço Um braço pra cada lado Quebrou a parede também Eu não fiquei mais preso Naquele mapa Aquela partida Pô, não queria ter nascido aqui, hein Tava legal lá Vou botar ali Tá o time Ixi, agora eu não sei Onde que tá o foco Onde que Que time tá de que lado Atrás Atrás, ó Quem? Ixi, o cara tá lá em cima Eu ferrou agora Correr por aqui, ó Ah, tem um pacote de vida aqui Verdade Pega aí Boa Boa que o ping Não tá muito bom, não Mas tá Não tá Não tá dos piores Também Já ficou pior Fica aí, meu colega Meu amigo Carrega aqui rapidinho Foge não, amigo Foge não Por que correr tanto? Precisa correr tanto Assim Vamos ganhar essa daqui A outra lá Perdemos Vamos ganhar essa Deixa comigo aqui Pena que não dá pra Marcar os inimigos Quem é que esse Ah, esse daqui não é Um dos campers Ajuda aqui, amigo Agora eu tô ferido Isso, obrigado Pelotão que Que trabalha em equipe É assim, ó Se não me engano Tava aqueles dois ali, ó Na outra partida Camperando Devem tá pegando Alguma coisa, cara Porque não é possível Não é possível que Eu tô ferrado Vou pegar a secundária Que os caras Estivessem jogando Certo daquele jeito Tavam pegando Sei lá Proficiência De arma De sniper Não tô camperando não Acabou a mu... Ai, que maravilha Pô, cara Eu tava no streak De novo Estragou meu streak Acaba a munição Dá três Tiro de... 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 De bolinha ali Aí não, né Olha lá, olha lá De novo, de novo Só que aqui Eu já tinha dado vários tiros Eu vou tentar te ajudar Ai, não deu tempo Desculpa, velho Pô Tô focado em sobreviver ali Não deu tempo Deixa comigo aí Vai Vixe, vixe Não deu, não deu Tranquilo É que tá cheio de gente Aqui, ó Tem dois ali Se tivesse Jogado uma Uma bomba ali Uma dinamite É que eu nem percebi De que que ele tava Na verdade Quebrar isso aqui É legal Mas é o camper Que tá quebrando Camper não pode Fazer essas coisas Alguém ali em cima, né Demorei Vem aqui camper Agora eu preciso de você Ó lá Deixa Deixa Matar Isso, vem Isso, mano Nossa Quando um camper É útil Obrigado, mano Sou seu fã Agora Se é o meu camper Favorito Deixa eu ver Que level ele tá Ele tá no nível 2 Então ele não tá Pegando maestria Falei proficiência Na outra hora, né Ele não tá pegando maestria Ele tá camperando Na safadeza mesmo Mas ele me ajudou, né Precisei da ajuda dele Aqui, ó Isso, pegou? Ah, pilantra Lá Ainda morri Tem algum médico aqui Nada Meu pelotão tá todo lá Do outro lado Lá Tem muita gente ali Tipo, muita gente ali Ali, ó Ah, meu pelotão Pegou Meu time pegou tudo Boa Eu sei que tem mais Mas eu vou correr Pra recarregar Agora eles vêm Deixa eu vir mais pra trás Que eles podem vir por trás também, mano Esses caras são pilantra É, não tem ninguém ali Ih, olha lá Olha lá meu pelotão Meu ping Falei tanto pelotão aí Nas últimas partidas Que até na hora de reclamar Do meu ping Agora eu tô reclamando Do pelotão Mas tá no final Vamos lá Acaba isso daí Então eu melhoro O meu ping Tá mil, cara Ping de mil Ping de mil aí Quem gosta de ping de mil Mil e trezentos Aí, acabou pelo menos Pra não ferrar mais, né Dezenove barra seis aí Jogamos bem Jogamos bem Ganhamos essa O time não camperou Tanto que nem na outra E conseguimos vencer E levar a vitória Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo, pessoal Se inscreve aí se for novo Tamo junto aí todo mundo Até mais Fui